Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Música Sem esperança e sem paz no mundo de ilusão Desconhecia que houvesse para o pecador Algum poder que concedesse a salvação Agora sei que Cristo veio ao mundo Pra me remer e que por mim morreu na cruz Agoniço por minha alma perdida Em densas trevas agava-se em luz E agora canto louvores a Cristo Porque me amou com tão imenso amor Jesus meu bem feitor Eu te adoro Tu és meu salvador Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho no gênito para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Desconhecia E há um Deus que ama o pecador Ah, eu sentia medo da morte Ao pensar na vida no além Até que um dia Eu olhei para aquela rua de cruz E fiz Jesus Levado em Jerusalém Agora sei que Cristo veio ao mundo Para me remer e que por mim morreu na cruz Agoniço por minha alma perdida E agora E agora canto louvores a Cristo 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 Jesus meu bem feitor Eu te adoro Tu és meu salvador Meu salvador Amém